Olá, bem-vindos aos dias de Bricolage da Rua Merlain. O meu nome é Magda Costa e trabalho na Corep Ibérica, uma empresa situada na zona centro, é uma empresa de iluminação e abajurs. Estou aqui hoje para lhes mostrar, para vos mostrar como é que podem improvisar ou como é que podem renovar abajurs em casa. Vou começar por este abajur, por um abajur feito em corda de algodão. Portanto, temos aqui a corda de algodão que podem comprar na loja da Rua Merlain. Eu hoje vou fazer um com corda de algodão preta. Começamos por dar um nó aqui, nesta parte, e depois vamos pegar aqui esta parte do novelo e vamos enrolar aqui. E aqui damos novamente mais uma volta e depois vem abaixo. Esta ponta fica para aqui. Aqui faz exatamente o mesmo, portanto vem abaixo, roda uma vez e vem para cima. Aqui dá uma volta, roda novamente e vem por baixo. Novamente a mesma coisa, assim, vão ajustando, vão apertando, que é para depois ficar assim juntinho. Não apertem muito para depois também, para que a cabeça e o ar não fiquem demasiado apertados, o que vai dar depois uma sensação que o abajur está abaulado e não há necessidade. Portanto, aqui já demos uma volta, damos novamente, assim, e volta para cima. Assim. Aqui, ajustam. Apertam. Isto tem que vir para aqui. Aqui dá novamente a volta. E vem para baixo. Enrola novamente. Enrola e vem para cima. Assim. Uma volta, abaixo. Uma volta, em cima. Outra volta. E agora, assim. Ok. Agora vem para baixo. Aperta mais um pouco, que é para depois ficar assim, unido. Deixa eu ver, para cima. Tem que ter atenção às voltas que se dá. Uma. Para baixo. Assim. Pronto, consecutivamente, até acabar o abajur. Quando, por acaso, acabar aqui, numa ponta, imaginemos que acabaria aqui, eu cortaria esta ponta, coseria, ops, coseria estas duas pontas e continuaria o trabalho sempre até ao fim. No final, vão ficar com o abajur assim, feito desta forma, fica muito bonito. E assim se percebe o trabalho que é feito. Ok. Esta é uma ideia para uma renovação. Depois, também trago aqui outra ideia, com ráfia, que também podem adquirir aqui na Orrá Merlain. Eu, aqui, dou um nó, tenho uma ponta com seis, seis centímetros, esta ponta aqui tem que ter seis centímetros sempre. Seis, ou se quiserem pôr uma ponta mais pequena, quatro, conforme desejarem. Portanto, agarram aqui na ráfia. Assim. Eu vou fazer aqui desta parte, já está aqui começado. Assim. E aqui, dão um nó, um nó cego, normal. Juntam aqui, e depois medem aqui os seis centímetros, com a fita métrica, sensivelmente. Será aqui. Cortam aqui, com seis centímetros. Novamente. Eu vou fazer assim. Passa a ponta por aqui. E aí. Bem esticadinho, tem que ficar bem esticado. Outro nó. E por esta ponta, depois vão juntando, assim. E por esta ponta aqui, que cortaram, fazem o tamanho da outra. Portanto, assim. Vou fazer mais uma vez. Assim. Que tensão que é para a ponta não fugir. E vir para o meio. E vir para o meio. E cortam. No final, vão ficar com um abajur com este aspecto assim. Fica assim, muito bonito, natural e barato. Agora, um abajur com papel de parede. Imaginemos que remodelaram a sala, que têm alguns abajurs que ainda estão bons, mas que querem combinar, vamos lá, querem combinar padrões. E então, eu escolhi um papel de parede aqui da loja da Lová Merlain. Este papel de parede. Temos aqui um abajur com 20 cm de diâmetro. Portanto, vamos ter que fazer as medições. Medimos a altura do abajur. que tem 15, ok? E tendo o diâmetro de 20, multiplicam por 3,14, o que vai-vos dar depois o total de papel que têm que colocar. Portanto, nós vamos precisar de 65 cm. Portanto, 20 vezes 3,14 vai dar sensivelmente 62 ou 63 cm. Vamos cortar o papel de parede com 65 cm. Para quê? Para que depois possamos fazer aqui esta dobra. Colocamos fita dupla face aqui numa das pontas. Viramos e depois voltamos a colocar aqui, que é para depois fazermos o fecho. Aqui fazemos o seguinte. Temos aqui 15 cm de altura do abajur. Vamos cortar um tecido com a altura de 18. Porquê? Para deixar um espaço aqui, uma margem de 1,5 de cada lado. E porquê? Porque o papel de parede, como nós sabemos, é sempre muito complicado de pôr. Eu até poderia cortá-lo à medida, mas depois, na altura de o confeccionar, iria ser complicado de o colocar. Então, eu ponho sempre uma margem de 1,5 que é para dar um pouco mais de... à vontade para depois fazermos as coisas. Portanto, vamos utilizar a cola spray, que temos aqui da loja. Eu tenho esta que é própria. Vamos... E vamos fazer isto. E depois também no abajur. Vamos ver. E agora, começamos, colocamos esta bainha aqui, na parte da bainha do abajur. Assim. Tentamos colocar entre as marcas que se fez. Vamos virar para aqui. Colocamos ali. E agora... Fazendo alguma pressão, que é para a cola aderir. Pronto. Ele não ficou aqui certo, mas isso depois nós vamos cortar. Colocamos esta parte aqui por baixo. e agora ajeitamos o papel, alisamos, tiramos as rugas, assim, perfeitinho. E agora, com uma tesoura, tiramos o excesso. Assim, aqui rente-se. Assim, aqui rente-se. Ah, aqui há alguma coisa, assim, o excesso. E o mesmo aqui deste lado. Abrimos um pouco. Assim. E depois, com uma fita adesiva branca. Desculpa. Portanto, medimos também 65 centímetros. Ou, quem sabe, se calhar um pouquinho mais, pomos 68, ou 68 sim, para termos uma margem de erro, por causa de alguma coisa correr mal. Assim. E começamos aqui, de uma ponta. Isto ainda se pode levantar. Eu depois já explico porquê. Começamos aqui desta ponta. Tentamos colocar mais ou menos ao meio da fita. Mais ou menos. Nunca é muito fácil. E vamos. Colocando a fita, assim, ao redor do abajur. Damos a volta toda. Tentamos, hein. Tem em головão. Acebre. aqui cortamos mais esta pontinha aqui assim que é para não ficar uma ponta tão comprida e começamos a colocá-la assim juntinho aqui ao ferro, vamos pressionando assim com os dedos aqui tentamos fazer com que a fita fique aqui certinha uma com a outra, fechamos e aqui com uma espátula com esta espátula que deverá ser aqui as pontas arredondadas se tiverem a possibilidade em casa de arredondar estas pontas melhor porque também se for com a ponta depois vai rasgar os tecidos eu tenho esta já com as pontas arredondadas e vou colocar esta fita adesiva vou colocá-la aqui para dentro também é possível fazer com a unha que às vezes até se torna mais mais prático vão esticando assim aqui assim com o dedo com a unha que é para ela pressionar que é para a fita agarrar aqui ao aro do abajur e depois fazem exatamente o mesmo na parte do aro voltam a medir 65 ou 68 é melhor agora e aqui assim voltamos novamente aqui assim 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 cortam aqui o excesso novamente e aqui não sei se lembram mas havia um pouco mais de fita dupla face aqui retiram a fitinha esta fita aqui protetora e colam e colam que é para fechar esta passa para aqui esta vem para cima pressionam que é para fechar bem e novamente o mesmo processo assim com a unha esticam bem a fita assim com a unha esticam bem a fita assim enquanto está fresca ok assim assim isto não é fácil portanto assim 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 com a unha sempre assim com a unha sempre a mesma atitude portanto temos um abajur com vinte fazemos exatamente as mesmas medições portanto 65 de comprido com 18 de largo 15 da altura do abajur e um e meio para cada bainha e também aqui o processo é exatamente o mesmo spray cola no tecido e no abajur vamos esticar bem ali e ali assim aqui é mais ou menos pronto e fazemos exatamente como fizemos com o papel de parede rodamos aqui temos que esticar um pouco rodamos rodamos vamos tentando sempre manter a mesma linha ter sempre estas duas linhas aqui aqui para que o tecido fique direito e vamos esticando 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 e agora vamos começar aqui este processo isto tem que se esticar bem assim e aí 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 vamos vamos aqui na zona da cabeça temos estes ferrinhos aqui temos que cortar o tecido assim assim aquela parte ali está em aberto assim e assim eu vou tirar já esta fita que é para fechar e aí e aí agora com a super cola 3 vamos temos aqui pela zona do aro que é sempre mais fácil começamos aqui pela costura colocamos colocamos aqui assim um pinguinho de super cola 3 assim aqui ao redor do aro e depois com a unha compomos assim compomos aqui para dentro e com a ajuda da espátula empurramos o tecido para dentro do aro assim sempre colocamos mais um pouquinho de super cola nunca pôr muita nem colocar sempre só um pingo de cola para conseguir colar o tecido aqui ao aro damos aqui portanto fazemos aqui este processo todo ao redor do aro e depois ao redor da cabeça e eu aqui passo a explicar aqui nesta zona colocam aqui por exemplo aqui um pouquinho de cola e com a unha ajeitam aqui assim e depois com a espátula por dentro voltam a empurrar o tecido para fechar um pinguinho ali aqui puxam bem puxam bem aqui estou com alguma dificuldade estamos a puxar assim e ajeitam aqui assim e ajeitam aqui assim o fecho e depois com a tesoura só haver algum excesso de tecido cortam no final vão ficar com o abajur com este aspecto um novo abajur uma nova roupagem uma nova decoração espero que tenham gostado destas ideias está bem que nos acompanha nas redes sociais e também no nosso canal do youtube e espero que tenham gostado até uma próxima e juntos pela paixão de fazer e aí e aí e aí e aí